Olá pessoal, bem vindos a mais um episódio do Last Play de D.O.S.T. Analyzean Tail. No episódio passado nós derrotamos a Lady... ... a Lady... ... a Lady... ... a Kineggis é de outro lugar... ... eu não lembro... ... minha memória ruim... ... quantas ovelhas eu tenho, só por curiosidade... ... quatro, faltam duas... ... vai demorar um pouco... ... aliás, não... ... já dá pra gente resolver um pouquinho das quests agora... ... então o seguinte... ... vem até aqui... ... pega uma ovelha do Gap... ... só falta mais uma... ... e agora falta um... ... uma coisa oculta aqui... ... não lembro se é com o... ... enfim, vamos entregar o Redmoss... ... oi Flo Hop... ... oi Flo Hop... Olá jovem, espero que você esteja bem... ... conseguimos um... ... um musgo vermelho pra você... ... conseguimos o... ... um musgo vermelho pra você... ... nossa, sim... ... são adoráveis... ... vão durar um bom tempo... ... aqui... ... por que você não fica um tempo e... ... toma um pouco de sopa? ... é garantido que vai ser a melhor sopa que você já tomou... ... ah, eu aprecio a oferta, mas... ... nós estamos com um pouco de pressa... ... então eu vou levar para a viagem... ... isso é uma ótima ideia... ... tudo bem... ... aqui você vai... ... aproveite agora... ... é uma ótima ideia... ... aqui está... ... aproveitem... ... obrigado Flo Hop... ... cuide-se... ... aí pronto... ... você concluiu a Red Moss... ... e você ganhou isso aqui... ... sopaaa... ... é... ... aumenta a sua sa... ... cuida dos anti-saúde... ... e aumenta sua defesa em quatro vezes... ... ganhei o Red Moss... ... e eu consigo meu Gold... ... legal... ... meu Gold é bom cara... ... itens removidos... ... não... ... ainda vou ficar com isso aqui para sempre... ... tá bom... ... enfim... ... vamos continuar a quest... ... Dust... ... Dust... ... a água está correndo... ... você conseguiu... ... Dust... ... olha... ... a água está correndo... ... você conseguiu... ... voltamos assim que possível... ... onde está sua mãe? ... ela está dentro... ... com o Papai... ... uma vez que a água... ... começou a fluir de novo... ... ela está para vir... ... ela foi para ele... ... olha aqui... ... ela vem aqui... ... mamãe... ... eles estão aqui... ... eu cortava para lhe! ... ela também chegou... Mamãe, olhe, eles estão aqui. Eu disse que eles iam fazer a água voltar a correr. Ou correr de novo. Bobo, querida. Por favor, entre. Mamãe? O que é isso, mamãe? Ele segurou tanto tempo quanto ele podia, mas não foi o suficiente. Oh, não! Você não pode ir! Ele só pegou a água e ele fez! Pai, pai, não! Você não pode ir! O Deus fez a água voltar a correr! Ele fez! Eu me desculpe, caro. Eu realmente sou. Ele era um tanto lutador. Era... Era apenas o seu tempo. E quando ele vem, não há nada que você pode fazer. Mas... Nós temos a água correndo. Nós... Nós falhamos, Fidget. Nós não fomos rápidos o suficiente. Nós... Nós falhamos, Fidget. Não fomos rápidos o suficiente. Caramba! Nós não fomos rápidos o suficiente! Droga! Nós não fomos rápidos o suficiente! Dust, você parou essa moça e morreu nesse instante. Você fez o que você puder. Você fez mais do que qualquer um. E por isso, você merece todos os nossos agradecimentos. Você poderia ter cortado a água correndo dias atrás. Mas eu acho que a dor estava muito difícil em ele. Dust, você para de... Ah! Você ouviu? Ah! Você ouviu? Ah! Você ouviu? Ah! Você ouviu? Ah! Eu tenho a água correndo! Ah! 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 Mas eu não entendi. Eu tenho a água correndo. Ah! Nós fizemos tudo o que deveríamos ter feito. Eu não entendo. Nós fizemos a água fluir. Nós fizemos tudo o que deveríamos ter feito. Fidget. É como o que a mãe de Bopo disse. Quando o Life Thread chama para você, você deve ir. Ele foi ajudado para passar. E não há nada que pudéssemos ter feito para parar. Fidget. É como a mãe de Bopo disse. É como a mãe de Bopo disse. Quando o Fil da Vida chama para você, você deve ir. Estava destinado a morrer. E não há nada que pudéssemos fazer para pará-la. Isso não é desculpa, Ara. Você sabia? Você sabia que estaríamos muito tarde? Isso não é desculpa, Ara. Você sabia? Você sabia que estaríamos muito tarde? Se eu tivesse contado antes, você ainda teria tentado salvá-lo? A Vila precisava de sua suprimante água. Eu teria ido com a dama de qualquer maneira. E não importa o que eu sabia. E é por isso que há esperança para você ainda, Dust. O que isso significa? Por que é que toda vez que eu faço uma decisão, você se tratava como algum tipo de teste? O que você não me disse, Ara? Isso não é o tempo, nem o lugar. E apenas o que é o tempo e o lugar perfeito? Quantos mais tem que morrer antes de você me contar quem eu sou? Quem eu sou, Ara? O que eu estou fazendo aqui? E qual é o tempo perfeito e o lugar perfeito? Quantos mais ainda tem que morrer antes de você me contar quem eu sou? Quem sou eu, Ara? E o que eu estou fazendo aqui? Para de gritar, por favor, para! Eu não posso aguentar isso. Não agora. Nós fizemos o melhor que podíamos, Dust. Nós fizemos o melhor que podíamos. Desculpe, Fidget. Eu não quis... Desculpe, Fidget. Eu não quis... E pare de se preocupar com quem você é! Você é Dust! Você me ouve? Eu não me importo quem você era! Eu nem me importo se você trabalhava com aquele cara general! Porque você é Dust agora! E pare de se preocupar com quem você é! Você é o Dust! Você me ouviu? Eu não ligo para quem você foi! Eu não ligo nem se você trabalhou para aquele cara general! Porque agora você é o Dust! Sabe as palavras, Fidget. Dust, seu passado está fracturado e seu futuro ainda não está escrito. Mas você tem viajado através deste mundo como um pecado de bom. E isso é tudo que importa. Mas você viajou por este mundo como um raio de bem. Ou um raio de luz. Deve traduzir assim. Isso é tudo que importa. Vocês estão todos bem. Eu me preocupo tanto sobre quem eu era que eu fui blindado pelo bom que eu fiz como Dust. De qualquer forma, está tarde. Nós deveríamos encontrar um lugar para dormir. Uma escolha sabida. Uma noite de descanso vai limpar sua cabeça. Uma escolha sábia. Uma noite de descanso vai limpar sua cabeça. Meu amigo. Adeus, meu amor. Adeus, pai. Eu te esquecer. Tchau, pai. Vou sentir sua falta. Bopo. Obrigado, Dust. Sem você, nós não teríamos água. Você salvou o Mudpot. Eu só queria que eu pudesse ter feito mais. Ah, você fez bastante. Você me mostrou o que significa ser forte. Mesmo quando o mundo está contra você. Não, você fez bastante. Você me mostrou o que é ser forte. Mesmo quando o mundo está contra você. O pai já se foi. Então eu tenho que ser forte pela mamãe. Forte como você. Você é um bom criança, Bopo. Eu acho que seu pai estaria orgulhoso. Eu também acho. Eu também acho que ele está feliz que eu encontrei um amigo como você. Obrigado, Dust. Eu também acho que ele ficaria feliz em saber que eu encontrei um amigo como você. Obrigado, Dust. Desculpe, Bopo, mas eu tenho que ir agora. Eu tenho que voltar à surface. E ter certeza de que isso não acontecerá de novo. Você vai voltar, certo? Você tem que ter certeza de que você vai voltar. Eu... eu não posso. Eu prometo. Eu prometo. Você está bem, Bopo? Tem algo que eu posso fazer? Isso não parece real. O pai se foi e eu queria... E o que é? Bem, eu queria que eu pudesse lhe dar uma entrega adequada, sabe? Minha vida toda, eles me disseram sobre visitar essas montes negras na surface. E agora ele nunca vai conseguir ver. Não, se eu o acompanhe. Dust, você acha que... de maneira que você possa me tentar comprar um pouco de neve? Eu acho que o pai realmente agradecerá. Claro, Popo. Eu entendo. Quando eu estou nas montanhas, eu vou lembrar de te trazer um pouco de neve. Eu prometo. Obrigado, Dust. Oh, muito obrigado! O que dizia Dust? Neve? Como você deseja manter neve? Isso é importante para ele, Fidget. Nós vamos achar um jeito. Você está pronta para sair, Dust? Eu acho que sim. Sim. Nós precisamos voltar à surpresa e encontrar aquela manhã que tende a ser fechada. Sim, eu conheço o lugar em que ela falou. Uma velha cidade no chão das montanhas, chamada Sorrowing Meadow. Sorrowing Meadow? Isso é algum lugar entre o pão de sangue e o pão de dor? Assim que ele estava com os três. É tipo um pão de sangue. Assim que é a dor... É tipo um pão de sangue e o pão de sangue. Diz, eu quero que ele vá ver com os três. Isso é um pão de sangue. Isso é um pão de sangue. Um lugar maravilhoso. Mas mesmo agora, enquanto estamos tão longe disso, eu posso sentir algo nefasto emanando de suas fundações. Bem, isso é ótimo! Realmente, estou emocionada. Como você, Dust? Você está emocionada? Eu estou emocionada, Fidget. Vamos, vamos voltar à superfície. Ovelha se adaptada. Dust to Dust. Quantas ovelhas eu tenho mesmo? Cinco. Está faltando uma. Se não me engano, essa ovelha não está tão longe assim. E é até que fácil de pegar. Eu vou parar aqui nesse save point. E aí, no próximo episódio, a gente cuida de algumas quests e de ir para a montanha. Ou pelo menos assim eu quero. Porque, cara, esse jogo é muito bom. Pronto. Tchau, pessoal. Até o próximo. Fui!